Vamos começar? Bora. Quem tá com nós hoje, Thales, faz as honras. Não precisa se apresentar, não. Xenão, o Hugo Borges, né? É, ninguém me conhece como Hugo Borges. Quando eu falo Hugo Borges, quem é esse? É Xenão mesmo. Por que que é esse Xenão? Da onde é isso? Xenão, fala aí, meus consagrados. Xenão, Xenão. Nem sempre a gente tem a oportunidade de falar Xenão com um microfone, uma acústica gostosa. Opa, trabalha, está elaborado. Fala de novo aí, então. Espera aí. Escuta aí. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Xenão, meus consagrados, Xenão. Aí a vinheta do seu vídeo tá pronta. Muito bem-vindo, Xenão. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui. Episódio 80, episódio marcante aqui, né? Rapaz, 80 demorou pra gente chegar aqui, né? Mas foi... Demorou, mas foi rápido também. Rápido, cara. Estúdio novo, você já pegou reforma nova. Show. Tá aprovado? Demais, aprovado demais. Gente, você não tem noção do tanto que é difícil fazer isso aqui funcionar. É. Principalmente iluminação. Então, assim, lá em casa, lá no meu escritório, né? A Isadora desenhou os móveis e tudo mais. E aí a gente colocou tudo, mas sempre pecava na iluminação. Aí uma vez eu tive que, assim, eu tive que aceitar o destino. Eu só gravo com a luz do sol mesmo. Ainda bem que tem uma janela gigante lá, né? Então, gravo na frente do sol, na frente da janela, tripé e pronto. Agora, cansei. Cansei de ficar comprando luz na vertical. É... 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 É ring line, aquilo aí. É bastão de LED. Não, lá tem... Toda semana eu tava comprando mais um LED novo. Depois de seis meses que nós descobrimos que tinha que ter a luz atrás também. Eu achei que era só na frente. Não, pois é. É tanto que o trem é custoso. Não pode nem olhar pra essas luzes, cara. Porque, assim... Se desconfigurar uma coisa, sei lá. É... Mas é assim mesmo, né? Eu agradeci, ó. Foi o Diego que tá aqui, ó. Nosso técnico de áudio. De som. Foi a esposa dele que deu essa dica pra gente. Exatamente. Ela é... Nossa... Tiziane, né? Isso. Que fez... Nossa arquiteta que fez a reforma do stand aqui. Tiziane... Noleto. Noleto. Procura no Instagram aí que vocês vão ver. Tiziane Noleto. Show de bola. Ela que mudou tudo. Antes que era tudo escuro, ela falou, não. Pode derrubar tudo. Pergunta no chat. Mas agorinha nós vamos pra lá. Vamos começar lá da Pony, né? Que esse amigo meu mandou te perguntar. Primeiro, por que Xenão? A gente quer saber por que Xenão. Xenão porque naquela época... Acho que naquela época, lá em 2016, lá em 2016, o Xenão, o LED, tava começando a pegar mais. Mas, assim, a gente tava mais acostumado, era com o Xenão, né? A luz de Xenônio, que é uma... É uma lâmpada. É uma lâmpada que usa gás. Que utiliza o gás Xenônio. Xenônio? É. A lâmpada de Xenão utiliza o gás Xenônio. Por isso que quando você liga um carro que tem lâmpada de Xenônio, ela começa numa coloração e depois ela esfria ou esquenta. Não lembro. Acho que ela esquenta um pouquinho. Então, ela começa diferente e esquenta. Aí fica mais clara. E aí, com o tempo, ela vai ficando meio rocheada. Porque o gás vai acabando, essas coisas. E também era caríssimo o Xenão. O Xenão, na época, o Xenão Raiz, que eu gosto de falar, só saía nos Audis, né? Nos Mercedes e tal. Já vinha de fábrica. Vinha de fábrica, né? E aí, os golzinhos colocavam também, né? O Made in China. Tem que ter. O Xenão é no farol. É no farol. No farol. No farolzão lá. No farol monoparábola. Que não tem nem o projetor. Assim, virava um holofote ambulante, né? Inclusive, é proibido por lei, parece, né? Blitz. Não pode Xenão, né? Só em carro que já vem de fábrica. Isso. Se tiver uma versão que tem, acho que pode. Você já pode colocar o LED. Agora, o Xenônio... É, se tiver de fábrica o Xenão, você pode colocar. Se tiver de fábrica o Xenônio, o LED, você coloca o LED. E se era o cara que você ia instalar o Xenão nos carros, então? Eu não. Eu não. Eu era o cara só admirava o Xenão, né? E ficava louco com... Ficava pé da vida com o Xenônio em gol. Não é porque era em gol. É porque assim, é porque era um farol que não era projetado pra receber. Ou aquele tipo de lâmpada, né? E aí, cegava tudo. Eu já tenho um problema com iluminação à noite, né? Meu olho fica... Meu olho quase queima. Quase queima minha retina. Por isso que eu falo também, né? Queima a retina na galera, né? Mas eu falo assim, é porque eu pego as coisas que acontecem na minha vida e levo pro vídeo, né? Algumas coisas que me chateiam um pouquinho na vida real, eu levo como humor pro vídeo, entendeu? Por exemplo, farol alto na estrada. Acaba comigo, principalmente à noite. Porque eu tenho sensibilidade no olho. Queima minha retina. Fico louquinho da vida. É mesmo, rapaz. Fico. Principalmente com o cara que tá na minha traseira, com o farol alto, né? Eu fico quase assim... Ah, vai embora. Deixa o cara passar e vai embora, pelo amor de Deus. E quanto é que esse cara faz por querer? Tem uns caminhoneiros que fazem por querer, né? É um farol cega mesmo. Eu penso assim, na minha cabeça eu internalizo que ela esqueceu. Porque se a pessoa faz isso por querer, tá de sacanagem. Às vezes é porque o farol baixo tá queimado, deixa o farol alto, ligado? É igual o Palio. Todo carro da Fiat. Carro da Fiat, farol baixo parece estar de farol alto, bicho. É tudo desregulado, meu. É tudo joga pra cima. Você dá um sinal pro cara, o cara te dá outro, tô de luz baixa. Não, entendi, beleza, saquei. Eu falo que uma vez eu fiz uma viagem pra São Paulo, desde aí, meu farol baixo tava ruim, eu andei de farol alto o tempo todo. A galera me xingando o tempo todo, mas antes de farol alto que nada aí. Não, é, se não tá funcionando, fazer o quê? Ainda bem que eu não parei numa blitz, né? Ah, mas... Cara, eu nem sei a última vez que eu parei numa blitz. Um dia desses aí, eu tava andando, acho que quase seis meses com a carteira vencida, eu não sabia. Aí eu parei assim no pessoal, a pessoa foi ver, entreguei meu CNH, né, como identificação, ó, tá vencido aqui, ó, bacana. Mas não era na blitz? Não, não era na blitz, não. Nossa, foi nas blitz, né? Você não para em blitz, sabe por quê? Porque em Goiás não tem malandro mais, né? É, tem isso. Governador passou o rodo aí, acabou com tudo. Não, bom demais. Bom, hoje em dia, hoje em dia, assim, nem tem roubo de farol de poste, né, aqui em Goiânia, por exemplo. Tinha antes? Não, aqui não tem. Agora você vai ver lá em outras cidades, né, até outros países, o pessoal rouba os farol de poste até. Eu vi. De Land Rover também. O cara estaciona o carro, chega lá e tá sem. Empurra pra dentro, não é? Também. Ele quebra a travinha. Dá o jeito, malandro sempre dá o jeito. De Land Rover também? De Land Rover, eu vi lá que eles faziam pra quê? Pra poder utilizar, fazer iluminação de estufa de jamba, da 420. É mesmo? Um farol de Land Rover? É, pra poder fazer o esquema lá da iluminação, sabe, da estufa da maconha, pra poder crescer. E o dos poste é questão... Que é caro mesmo. E o dos poste é que é caro mesmo, né? Um farol de poste hoje, um a 911, é o quê? Ah, não tenho nem coragem. Uns 30 mil? Deve ser. Quer nem saber, né? Aí o cara vai lá, que prejuízo, viu, bicho? Mas graças a Deus, nós estamos bem resguardados, né, Diego? Mas, Xenão, começou essa carreira aí nos carros, que ano? Quando é que você começou com isso? Então, vamos parar de papo... Foi 2016, cara. Conversa boa, mas vamos trabalhar. Foi 2016, sim. Começou a jornada, assim, pra valer, vamos dizer assim. Mas a jornada começa lá atrás, né? Eu sempre gostei de carro, sempre gostei muito de carro, desde moleque. Gostava de Fórmula 1, por exemplo. Cresci assistindo Fórmula 1, no caso, eu não peguei, né? O Ayrton Senna vencendo tudo. Eu peguei o Felipe Massa. Eu peguei o primeiro ano do Felipe Massa. Mas não foi vencendo tudo também, não, o Felipe Massa? Não, venci algumas coisas, só que ele é promissor, né? Quase que é campeão do mundo. E aí, na época, meu pai pagava pra mim a assinatura da Quatro Rodas. Aí eu recebia todo mês. Eu ficava louco esperando a revistinha da Quatro Rodas pra chegar lá no correio. Ô, parece outro mundo, né? Ô, eu vou te dar uma revista que nós temos aqui de casa, você vai gostar. Quero, então eu quero. Esse povo de hoje em dia não sabe o que é isso, não, né? Hã? Esses meninos de hoje em dia vão falar, ai, o que é isso? Não, ele pega a revista, hoje em dia, assim, fica fazendo pinça, né? Pra poder dar zoom. Eu já vi gente falando esse relato. Não, você tá brincando. Sério? Não foi uma vez só que eu li esse relato. O menino pega a revista e fica tentando dar zoom? Instintivamente tentando dar zoom. Não, isso é brincadeira. A dignidade dele foi assim, pessoas, ele quase acabou, perdeu a fé na humanidade. Eu não lembro, ele tá ficando nem doida a cabeça, hein? Ó, pois é, aí, o quê? Não, eu tô vendo o povo aqui, mano, que tanto de perguntas. Literalmente, você dá conselho pra quem compra veículo, né? É, desse jeito mesmo. É, olha aí que revistona bonita, ó. Ah, eu tava vendo ela mais cedo. Quem deu pra nós foi o Mamet. Parabéns. Aí, olha que bonita revista, cara. Só que você tem que saber gringo, falar em gringo. Não, eu sei, você é inglês. Mas acho que é em alemão essa aí. Ah, mas aí vocês me quebrou, hein? Uai. Aí é no alemãozão aqui. Você mexe com os Volkswagen? Tem que saber, uai. Pior que eu peguei um pra gravar. Ó, que revista bem feita. Bonita, né? Bonita. Eu quero, se estiver me dando. Inclusive, eu peguei um Volkswagen, um Fusca 51, preto, que tinha vários e várias coisas em alemão, por exemplo. Plaqueta em alemão, um monte de coisa em alemão. Acho que com a internet tá mais fácil, né? Ô, tá mais fácil. Aqui, ó. A criança faz assim, ó. Pega aqui, ó. Assim, ó. Ah, mentira. Eu não acredito, não. Ó, rapaz. É sério, pô. Eu não acredito, não. Ou é mentira também? Eu tô acreditando em um pequeno. Você viu no TikTok? Não, não serve ter sido. Então é mentira. É, se for lá, é mentira. É.